Olá pessoal, mais uma vez aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal, hoje estamos aqui para mostrar essa máquina aqui, recém-chegada aqui na oficina, a uma serra telescópica, a Stanley, um SM18, a gente adquiriu aí, a gente procurou informações da máquina no YouTube, na internet e a gente não encontrou muita coisa, então a gente fez uma pesquisa até em vídeos fora do Brasil para a gente estar decidindo por essa máquina, entendemos que é um bom custo-benefício e a gente adquiriu, tá, aí a gente queria mostrar para vocês aí, para quem tem dúvidas sobre a máquina, para quem está interessado em uma máquina dessa, poder ter o teste da máquina aí para sanar as dúvidas. Bom pessoal, então aqui é a máquina, eu vou estar mostrando para vocês alguns detalhes da máquina e ao longo do vídeo a gente vai fazer uns cortes aí, uns ajustes, estou mostrando para vocês aqui. Bom, primeiro passo, aqui é um pino trava que mantém a máquina travada nessa posição para transporte aqui da alça, força assim um pouco a máquina para baixo, puxa ele, a máquina se solta, então ela está pronta para uso dessa forma aí, virando lá de cá tem um outro manípulo que destrava o telescópio da máquina, dessa forma aqui a máquina não vai movimentar nesse sentido, soltando aqui a máquina está liberada para fazer o corte naquele telescópio. Vou mostrar mais para vocês aqui, ajustes de mesa, tem um pequeno manípulo aqui, a mesa abre e aqui ainda tem um batente para usar como limitador de corte, quando a pessoa vai fazer vários cortes repetitivos, pode se ajustar no tamanho da mesa, faz a trava aí nesse manípulo, você pode fazer vários cortes na mesma medida. Certo pessoal, dos dois lados ela possui essa regulagem aqui de mesa, estende a mesa, também tem trava de final aqui, soltou o manípulo, a mesa volta ao tamanho original. Aqui pessoal, um gatilho, para o ângulo de corte, vem alguns piques já pré-definidos de fábrica, a gente aciona o gatilho, muda, já está lavado, 15 graus, 45 graus, 22 graus e meio, e 0 graus, que seria 90 graus, já vem definido de fábrica. Você pode reparar que ela vai travar em um desses piques aí, basta a gente empurrar a marca, ela travou. Para você usar um ângulo que não está definido nesses piques aí, a gente muda ela de lugar, seleciona o ângulo aqui, seleciona o ângulo aqui, eu quero cortar aqui, tem um pré-definido com 16, quero cortar aqui com 17 graus, selecionei o pique vermelho lá, aí o gatilho não vai travar, eu vou usar esse manípulo aqui, para fazer o travamento. Então está travado, então ela tem alguns regulares pré-definidos de fábrica. Regulares dos batentes aqui pessoal, também tem os manípulos, você está recolhendo a mesa dela. Detalhe isso daqui, vou mostrar mais para frente um pouco, se você for fazer corte em ângulo, esse batente aqui você tem que alterar a posição dele aqui, porque ele bate na máquina, certo? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco quando a gente for fazer um corte aí. É uma máquina que ela corta em ângulo para os dois lados, certo? Ela tem um batente que fica normalmente travado nos 90 graus aqui. Quando a gente for cortar em ângulo para o outro lado, a gente tem que fazer o destravamento dele para que ela venha para o outro lado. Então a gente, aqui atrás a gente puxa um pino trava e a máquina já vira para o outro lado. E detalhe pessoal, detalhe do batente aqui, isso quando a gente for cortar em ângulo para o lado direito, a gente tem que retirar esse batente aqui. Se a gente não fizer a retirada, quando a gente abaixa a máquina, quando a gente arrasta a máquina, ela vai pegar nesse batente aqui. Então quando a gente for cortar para esse lado, a gente tem que fazer a retirada dele. Muito simples também, basta desaprofusar e retirar. Aí, nesse caso, a gente já fica livre para a máquina fazer o percurso dela. Certo pessoal? Voltou para os 90 graus, solta a trava aqui e a máquina fica quietinha lá no meio. Ainda falando de trava, aqui também tem essa trava aqui, é para quando a gente não quiser usar o telescópio da máquina, usar ela de forma fixa. A gente faz o travamento aqui, tem um parafuso, faz o travamento e a máquina fica bloqueada. No caso, ela vai ficar bloqueada. A gente faz o aperto do manip do outro lado, a máquina está bloqueada como se ela fosse uma esquadria simples, uma serra esquadria normal. Soltou essa trava, soltou o manip, o telescópio volta a funcionar. Ainda de batente, ela possui um batentezinho de profundidade. Você pode estar regulando a profundidade, a quantidade que a serra vai baixar. Você enrosca ele, ele vai bater aqui. Logicamente, vai limitar o custo da máquina lá embaixo, no disco de corte lá. Vamos aumentar aqui um pouco. Você pode notar aqui, bem que o disco já não está descendo no limite mais. Você está sendo limitado por esse manipulo que ensina aqui. Outro recurso interessante, outra coisa interessante que eu vou mostrar nessa máquina é o seguinte. Você não vai fazer corte em ângulos laterais. Então, parou a máquina de 90 graus, deixa ela apertada aqui para ela não ficar, quando você for cortar, para ela não ficar mudando de posição. Detalhe interessante que para o outro lado, acho que eu já falei, não é necessário tirar a guia do batente para retirar ela. É necessário somente abrir ela para o corte em ângulo lateral. Você pode notar aqui desse lado aqui, no 45 graus que é o limite dela. Você consegue ajustar essa guia aqui para o trabalho sem problemas. Somente do lado direito tem que fazer retirada. Outro detalhe, ela não é um laser, é um LED que acende. Vou colocar uma peça aqui. Está mostrando. Ela tem um LED que acende onde vai ser, onde o disco vai pegar. Vocês podem observar lá, uma faixa mais escura, exatamente onde o disco vai pegar. Outro detalhe que é importante frisar, eu conferi essa marca, do jeito que ela veio. Veio ajustadinha. Normalmente a gente vê o pessoal reclamando ou observando algumas outras marcas que vem fora do esquadro. que não vem ajustadinho os 90 graus. Aqui, vocês podem observar, ele está no 0 grau, né? E a gente vai colocar o esquadro aqui. Vai puxar a marca até no final. Ó. Pode observar que o disco corre encostando no esquadro desde o início. Então, está ajustadinho de fábrica. Não tem problema. Ela também está no esquadro. Eu fiz um pequeno... Não tem um esquadro muito pequeno aqui na mercenaria que dê para fazer esse teste. corte. Mas eu fiz um corte nessa peça aqui. Ela também veio ajustadinho no esquadro, no esquadro de 90 graus para o ângulo de corte reto aqui. Então, ela está descabrejada, está perfeitinha de fato. Não tem muito o que fazer ajuste nela não. Pelo menos essa unidade aqui veio sim. Para mim, até agora, a gente fez pouco uso da máquina. Para mim, até agora, a máquina é potente, corta bem. O único ponto que eu achei que ficou um pouco a desejar são os manipulos dessa máquina. Esses manipulos de regulagem, para mim, todos eles ficam um pouco a desejar. Poderiam ser um manipulo com uma pega melhor. São redondos. Se, talvez, apertar um pouco mais, depois fica difícil de afrouxar. Acho que poderia ser um outro modelo de manipulo. Mas, tirando disso, não tenho o que falar da máquina por enquanto. Esse manipulo também achei inferior à qualidade do restante da máquina. Uma máquina de alumínio, né? Muito bem construída até então. Mas, eu acho que ficou um pouco a desejar a questão dos manipulos. É uma máquina de 220 volts. Essa unidade aqui é 220 volts. Eu vi alguns vídeos que o pessoal falava lá fora que ela tinha partida suave e a parada tinha o freio na parada. Ela não parte suave, também não está escrito no manual que é assim. E ela tem uma parada assim, um pouco de freio na parada. Não para instantâneo, mas é uma parada que atende sim, que eu achei razoável. Ela tem o freio, então, que faz a parada. A gente vai ver daqui a pouco, vocês vão ver que a parada dela é rápida. Não fica rodando muito tempo. Então, pessoal, vamos partir aqui para fazer uns cortes. E também, no final, eu vou mostrar a troca do disco, que é um pouquinho enjoado de fazer. Não é tão simples assim. Dá um trabalhinho. Até pensei que seria mais fácil. Aí, mais no final do vídeo, eu vou estar mostrando isso. Então, vamos para a prática. Vamos fazer alguns cortes em ângulo e em grau, para a gente ver como que fica. Tem esse acessório também, pessoal, que acompanha ela. Um sargento, não sei o nome ao certo, sargento para prender a peça aqui no momento do corte. Ele é de... serve dos dois lados, é de fácil instalação aqui. Basta colocar ele e girar aqui, ele já... Desce com ele aqui. Gira ele e já fica preso. Manípulo de regulagem. Você aperta ele aqui. tronco e ajuste. Vamos lá. Uma profundidade de corte de quase 33 centímetros. Ela consegue cortar. Então, a profundidade de corte, né? A largura do corte que ela vai fazer, pode-se considerar 32 centímetros, né? Uma boa autonomia de corte. Retirando aqui o sargento, então, basta girar. Vou cortar aqui, fazer um corte aqui na madeira maciça. Esse disco não é apropriado para madeira maciça. Eu tenho outros discos aqui, mas por causa do eixo, eles não dão certo. Então, eu estou utilizando esse disco aí mesmo. Não é apropriado para madeira maciça, mas a gente também corta. A gente vai utilizar aí para mostrar a máquina. Essa peça aqui tem 10 centímetros, 10 centímetros ponto 4, é o que mais ou menos essa máquina promete de profundidade de corte. Vamos ver se a gente consegue cortar essa peça aqui. Vou travar ela aqui, o telescópico dela, que eu não vou utilizar o guia telescópico dela. Vou fazer um corte como se ela fosse simplesmente uma esquadrilha normal. Uma parada razoavelmente rápida. Então, está aqui. 10 centímetros ponto 4, ela cortou com folga. Foi só madeira de sucupira, cortou bem, corte limpo, bem acabado. E vai continuar aqui com essa peça, com essa madeira de sucupira. A gente vai fazer um corte em ângulo à direita. Depois a gente faz uma esquerda e continua com os cortes diagonais aqui no caso depois. Vou destravar aqui. Pronto. Então, eu já defini que eu quero um corte em 45 graus. Já posicionei a máquina, vou apertar aqui, para durante o corte a máquina não sair do lugar. Então, apertei o manípulo grande aqui atrás, a máquina agora vai estar fixa no lugar. Não vai movimentar na hora do corte. Vocês podem ver que ela vai ficar fixa lá. Vou usar novamente o sargento aqui. Como se usa, porque é questão de segurança. Não é um corte em ângulo, porque tem risco da peça sair do lugar. Soltar as travas. Não é um corte em ângulo. Podem ver que o LED de marcação mostra exatamente onde o disco vai cortar. Certo? Outro detalhe, pessoal. Aproveitando que a gente está com a máquina posicionada, ela tem uma trava de segurança. Achei bastante interessante isso. Se não acionada essa trava, ela não liga. Então, a gente tem que acionar essa trava para o gatilho poder descer e ligar a máquina. Isso é uma segurança. Muito bem pensado isso daí. Um corte bacana. Novamente. Um corte bem preciso, tá, pessoal? A madeira não está aparelhada. Eu achei bacana esse corte aqui. Agora, vamos passar aí para os cortes diagonais. Só lembrando, pessoal, que eu não tenho experiência com essa máquina. Estou aqui demonstrando ela, mas estou aprendendo junto com todo mundo aí. Não tinha experiência, não tenho ainda experiência com essa máquina. Mas, mesmo assim, a gente decidiu mostrar as funções dela aí, porque não encontrei nada de demonstração dessa máquina na internet. Então, creio que a mesma dúvida que eu tive, que muita gente aí pode ter, pode servir para alguma coisa. Alguém que já tenha a máquina e quiser acrescentar alguma coisa aí nos comentários, a gente vai ficar satisfeito, certo? A gente não sabe tudo sobre a máquina, a máquina é recém-chegada. Então, a gente pede um pouquinho de paciência para o pessoal aí. Bom, aqui o corte tradicional. Já nem vou mostrar, que a gente já fez um no MDF. Vamos fazer um corte de 45 graus, depois vamos fazer um 45 graus com a máquina tombada. A máquina em ângulo, 45 graus, tanto no diagonal quanto em grau, de 45. Certo? Primeiro aqui, como eu falei para vocês, já é um grau pré-definido da fábrica. Não precisa de apertar aqui, só colocar lá e soltar o gatilho. Está preso. Aqui, como é uma peça maior, não vou usar o sargento, é um corte relativamente mais simples. A máquina corta tranquilo. Vamos fazer um corte, pessoal, na diagonal 45 graus com ângulo de 45 graus, que é um corte bem diferente aí. Vamos fazer esse corte com ela aí para a gente ver como que a máquina se comporta. E aí Corte bem limpo Quase que imperceptível Qualidade muito boa do corte Fecha aí, beleza Dá pra fazer bastante coisa diferente com essa marca Então pessoal, as primeiras impressões da máquina São boas, são positivas Pessoal, mais um Mais uma demonstração da máquina Ela também tem um limitador de profundidade Que é esse manipulo aqui Eu chamo esse corte de Eu faço aqui muito meia madeira Fazer umas mesas de pé em X A gente vai fazer um encaixe meia madeira A gente conhece como meia madeira Então ele tem um limitador de profundidade Esse manipulo aqui É um limitador Pra você usar assim Em cortes, na minha opinião Que não necessite de tanta precisão E ela tem um outro parafuso Allen Logo atrás aqui Com uma contraporca, certo? Que na minha opinião Não sei ao certo ainda Não li isso no manual Eu aqui mexendo na máquina Eu estou entendendo dessa forma Tanto é que ele é vazado Seria um limitador mais preciso Esse parafuso aqui Pra gente ajustar Que ele tem como base o alumínio aqui Então eu acho que Se precisar de uma coisa mais precisa Seria isso Então eu vou fazer só um cortezinho Demonstrativo aqui Com regular de profundidade Não medir a profundidade Que eu vou cortar Eu vou simplesmente cortar a madeira aqui Pra gente testar esse tipo de funcionamento Certo? É um corte com limite de profundidade Uma máquina que está Parece muito boa Bom pessoal Sobre a máquina A gente entendeu que é um bom custo-benefício Pelo valor que a gente conseguiu ela Ela tem bons cortes Tem boa precisão até então E quem gostou do vídeo Que puder nos dar o apoio Se inscrever no canal Ativar o sininho lá Que a gente está gravando vídeo Praticamente diariamente Pra estar postando no canal A gente agradece a atenção de vocês No ponto de voo Até mesmo Eu tenho muito Tecil Eu tenho um Eu sou E tem muito Alright Eu tenho muito season